Tá bom, tá bom! Mais um bocado! Agora debaixo, debaixo! Deixa a fita, deixa a fita! Vá-se embora, amigo! Vá-se embora antes que eles venham! Deixa a fita, deixa a fita, deixa a fita, deixa a fita! Deixa a fita, deixa a fita, deixa a fita! Deixa a fita, deixa a fita, deixa a fita! É, mãe! Êêêêêêêêê!